Hey, aqui Torto Mariotti, o nome desse som é Simplesmente Pescador Varinha de bambu, anzol de lambari, ah como era bom os meus tempos de guri Corria no riacho e logo enchia o samburá, engole peixe vivo filho pra aprender nadar Era bom, mas o tempo passou, a barba cresceu e o sentimento não mudou Bambu virou carbono, filamento, carretilha, jangada de garrafa, pet vira barco com escotilha É meu pai, o garoto cresceu e o sonho de pescar ainda não adormeceu E hoje sou eu ensinando a meu filho a paixão de montar acampamento, fazer fogo no chão Aproveitar as coisas simples, improvisar com a natureza Pedra vira banco e tronco vira mesa, passa barro na canela pros mosquitos não picar Pescar é sofrer não, pescar é amar, é viver, é sorrir, é curtir cada momento Mesmo quando a chuva destrói o nosso acampamento E se isso é sofrimento, sou um eterno sofredor Pode me chamar de louco ou simplesmente pescador E hoje eu sinto saudades do tempo que marcou demais De tudo que eu aprendi com o pai Vou usar aqui uma superfície por enquanto Isso aqui eu gosto de ver o pente batendo uma superfície Vamos usar uma deslizada aqui não, é hammer né Vamos ver 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 mais Vamos ver Vamos ver Vamos ver